Intensidade Intensidade de que esguente filme Intensidade de ouvir vossa história É tudo, já muda tudo, cruza de abirra É nessa marcha, é o mensagem Na chuta, Flávia, mas sim de mundo está bem Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros Máquillo, máquillo, cabeça e cabeça A tapa, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão Na chuta, Flávia, mas sim de mundo está bem Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros Máquillo, máquillo, cabeça e cabeça A tapa, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros A tapa, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros A tapa, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão 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 Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros Na chuta, Flávia, que acaba colhendo os negros Máquillo, máquillo, cabeça e cabeça A tapa, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão 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 Na chuta, diga-se, tentidade, mamãe, castigo de campeão Obrigado.